Hoje rapaziada, eu vou estar falando pra vocês se o polo sedã é bom pra viajar rapaziada Será que esse carro aqui, ele foi feito pra viajar? Hoje eu vou estar falando todos os espaços desse carro aqui que ele tem O tamanho do porta-malas eu vou mostrar pra vocês E se ele realmente é bom pra estar viajando aí pelo Brasil Mano, vamos fazer esse videão, rapaziada, deixa aquele likeão Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente está começando mais um videão pesado na área, rapaziada Hoje pra muitos que tinham dúvidas sobre se o polo sedã é um carro bom pra viajar Se ele tem um espaço top Hoje eu vou estar falando isso aí pra vocês Esse daqui é o meu polo sedã 2008, estou gravando dia a dia com ele no trânsito Fazendo muita modificação O carro está brabo demais, rapaziada O carro está brabo demais Se liga nesse interior Você está maluco, rodão preto, fosco As pinças laranjonas, vocês podem estar vendo aí O carro está muito lindo, está muito lindo de verdade, cara Esse carro aqui, eu sou fã desse carro aqui Esse carro me encanta todos os dias E hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o espaço dele pra viajar, rapaziada Será que esse daqui é um carro bom pra estar viajando aí com sua família? Então vamos lá Porta-mala desse carro, cara Se liga, eu estou com uma bolsa aqui de escola, mano Uma bolsa aqui que pra mim se eu fosse viajar Eu acho que serviria muito pra colocar minhas roupas Porque vocês estão ligados, né, mano? O homem já não tem muita roupa, não tem muita frescura Então, cara, se liga como que fica o espaço Dessa bolsa lá dentro do porta-mala do Polo Sedan, cara Pra falar a verdade, aqui está descolor, cara Eu vou ter que colocar uma dupla fácil aqui, ó Mas olha o tamanho desse porta-mala, rapaziada Esse porta-mala é muito grande Cabe muita bolsa pra você viajar com a sua família Você que tem filho, você que tem uma família grande Esse carro aqui, ele porta um porta-mala aqui, cara Eu não sei quantos litros tem, porque eles falam litro pelo porta-mala grande, né, mano? Eu não sei qual que é o tamanho desse porta-mala Só sei que ele é muito grande, rapaziada Muito grande de verdade Aqui tem uma luzinha que eu vou estar trocando também Eu vou estar colocando um LED aqui, ó E essa luzinha clareia pra caramba, rapaziada De noite aqui ele fica tudo claro Essa luzinha é capaz de clarear tudo aqui, ó E olha o tamanho disso, cara Se liga, rapaziada O tamanho, ó Eu estou quase meu corpo inteiro dentro do carro E minha mão não está chegando ainda aqui no final, ó Pra vocês verem como que é grande esse porta-mala do Polo, cara O Polo Sedan, ele porta um porta-mala muito grande Eu acho que ele é um pouco diferente aí do Polo Ret, né? O Polo Ret, eu acho que o porta-mala dele é um pouco menor Só que, mano, o Polo Sedan é o brabo pra viajar, cara Falar pra vocês Esse carro aqui é top E o espaço dele por dentro Mano, eu acho que cabe umas duas pessoas Umas duas, três pessoas deitadas aqui dentro aqui, ó Que vai certinho Olha o espaço Você tá maluco, grande demais Também, né, rapaziada Vamos mostrar aqui o espaço do banco de trás Vamos destravar aqui a porta de trás Vamos mostrar aqui o espação Que tem aqui nos bancos de trás Se liga, rapaziada Aqui ele porta um espaço pra cinco pessoas, né? Você lembra aquele produtinho Que eu tinha passado pra limpar os bancos, rapaziada? Sim, resolveu bastante, cara Olha, saiu muita mancha no meu banco Ficou limpo, realmente Agora que eu tô vendo bem detalhado mesmo aqui nos bancos de trás Caramba Ficou muito top Mas olha o espaço que ele tem aqui atrás É que meu banco, cara Eu ando com meu banco bem pra trás Só que Mesmo eu colocando o banco pra trás Olha o espaço que sobra aqui Que sobra aqui nas pernas Sobra um espação até Sabe? Pra cinco pessoas Confortavelmente Os bancos aqui Ele é bem inclinado pra trás Ele te dá um Um ar de De conforto Se liga aqui no banco de trás Nossa, faz tempo que eu não Entro no banco de trás do pó, hein, cara? Mas se liga como que é, rapaziada Bem confortável Pra você tá vendo a paisagem Olha, se liga Muito top, cara Muito top Essa daqui é a paisagem que você vai ter no banco de trás Do pólo sedã Cara, muito brabo Nossa, fazia muito tempo que eu não entrava aqui no banco de trás Cara, bem mais confortável Nossa senhora Curti bastante o bancão de trás aqui do pólo E sim, rapaziada Ele tem um alto-falante aqui também, ó Pra você que quer viajar e escutando uma musiquinha top Aqui ele tem um alto-falante aqui brabo O alto-falante desse carro é brabo demais, rapaziada Os alto-falantes top demais O espaço Ele tem um espaço bem agradável atrás Eu tô com os bancos bem pra trás Mas se eu puxar ele pra frente Cabe sossegado Mas vocês viram Que mesmo o banco pra trás Ainda eu consigo ter um conforto aqui Tranquilamente Pra mim No como ver aqui Tranquilamente Esticar um pouco os pés aqui, ó Ali na frente também ele porta um espaço bem agradável Pra você Ficar bem tranquilo Um espaço grande até Cara Esse carro aqui só tem muita coisa boa A oferecer, velho Você é louco Esse carro aqui me proporcionou Muitas coisas boas Muitas coisas boas mesmo, rapaziada Eu não pensei que esse carro seria tão top assim, velho Quando eu falava de Polo Sedan Eu queria ter Era meu sonho ter um Polo Sedan Só que eu não pensei que ele era tão top assim, mano Ele tem muita coisa Nossa, muita coisa E pra vocês ainda que não acompanham nossos vídeos E rapaziada Pra você que tá chegando agora, mano Que não acompanha nossos vídeos aí Todos os Upgrade Quando eu comprei o Polo Ele não tava assim Ele tava totalmente mudado Ele tava totalmente originalzão, cara A gente mexeu muito nele E deixou ele mais lindo do que ele já é Originalmente Mano Então vamos sair nesse carro vlog pesado Mas vocês viram Que o espaço Aqui dos bancos de trás Dos bancos de trás Aqui do porta-mala É bem grande Minha bolsa cabe tranquilamente Imagina Você viajar Ser um cara solteiro Viajar pelo mundo Cara Dá pra colocar Só uma mudança inteira aqui dentro Que seja Essa bolsa Não, tô zoando, rapaziada Mas Verdade, rapaziada Cabe muita coisa Muita coisa mesmo Aqui nesse porta-mala Cara É muito grande Eu acho Eu não sei o tamanho do Polo Hatch Mas eu acho que O porta-mala do Polo Hatch Ele é bem menor Do que o Polo Sedan Carro Sedan Já é mais grande Pra viagem, né, cara Pra você viajar Pra você colocar Sua família inteira Dentro do carro Então é isso E eu gosto de carro grande, cara Carro grande Me encanta todos os dias, mano Então vamos sair nesse carro vlog Pesado Vamos fechar aqui o porta-mala Vamos ver se a chave Tá aqui no bolso, né, mano Imagina Trancar Trancar o porta-mala do carro Com a chave lá dentro Não sei se vocês sabem também O porta-mala do Polo Ele é elétrico, né, mano Eu abro ele na chave, ó Você escutou o barulhinho, né, mano Ele abre na chave Ele não é manual na chave Que você coloca ali Dá também, mas Eu já abro tudo na chave Pra ficar bem mais top E vamos colocar aqui a bolsa aqui Aqui dentro aqui Vamos sair no carro vlog, rapaziada Vamos dar uma rodada aqui pra gente Pra vocês dar uma olhada Como que tá o carro O carro tá muito top aí, ó Coloquei a cintona de reboque aí Nele também Ficou bem top E é isso aí, mano Vamos sair naquele carro vlog monstro Pesado Daquele jeito Vamos ver se eu fechei aqui o porta-mala Fechado, mano Vamos pro rolezão Pra vocês que curtem carro vlog, mano Se está no lugar certo Só peço pra vocês deixarem o like, né Pra fortalecer Isso aí, isso aí é louco Eu acho que fortalece demais É, rapaziada Então bora aí Mais um carro vlog daquele jeito Pesado Não pode parar, né, mano Tá pra casa, né Então Continuando aí Falando aí sobre o polo Nossa A luz do sol tá batendo aqui, velho Tá forte, hein O espaço do polo aqui, cara Bastante agradável Então lembrando vocês aí Que é um carro que foi feito pra viajar sim Olha o espaço que ele tem aqui dentro, cara Tem um espaço muito top E vocês podem estar vendo que o espaço do passageiro também é bem grande Ele vai ficar bem confortável aqui Eu acho que o que faltou no polo, cara Pra ficar melhor ainda Mas que dá pra pôr Que dá pra fazer essa modificação ainda E eu vou estar comprando aí Eu só não comprei porque é caro É o... aquela... Encosto de braço Que fica aqui no meio, sabe? Encosto de braço Que ele encaixa aqui e fica aqui em cima aqui Você apoia o braço Fica tranquilinho Cara, muito top Muito top de verdade Eu acho que é a única coisa que falta por dentro Pra pôr no polo Que eu vou estar comprando ainda Essa... Essa... Esse upgrade aí Pra deixar bem top Vai ficar brabo, hein Falar pra vocês Vai ficar muito top E rapaziada, mano Já peço pra vocês deixando um like Vamos deixando aquele likeão Se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhando o máximo Que vocês puderem aí Tamo rumo a 15 mil inscritos A gente vai chegar Se Deus quiser Tô ralando demais Pra chegar a esse número aí Tô ralando demais Há 5 anos postando vídeo Então eu acho que tá na... Tá na hora aí de... Mano, de ser reconhecido, velho Que a gente tá ralando, velho Ralando dia a dia aí Gravando Sem parar, mano Eu peço pra vocês que Fortaleça aí, mano Fortaleça no like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Só deixa eu ver se minha carteira tá aqui, velho Porque a hora que eu fui pôr lá na... Bagageiro, né, mano Às vezes cai Não tá aqui Certinho Certinho? Então bora pra casa Ele tem um espaço muito grande aqui dentro Um espaço bem confortável Você pode ficar tranquilo, cara A pegada do volante também Que é uma coisa que eu mudei também no Polo Que ela não veio com esse... Ele não veio com esse volante aqui Eu fui e peguei o volante TSI Né? Ele veio com o volantão originalzão mesmo De fábrica E... Eu acho que o TSI Ele fica muito mais top no carro Aí eu fui e alterei, cara Isso aí também O escape também A gente vai tá alterando aí também Já tô com a ponteira de escape de inox De 3,5 Já pra pôr no Polo Vai ficar bravo demais, hein Você tá maluco Não vejo a hora de colocar Então... Cara Sim, rapaziada Eu aprovo ele como um carro de viagem Você pode viajar com a sua família Confortavelmente de 5 pessoas aí Tranquilo O espaço no Porta Mara Vocês podem... Vocês podem ter visto aí no começo do vídeo Que cabe bastante mala Cabe bastante coisa aí Você que gosta de levar bastante coisa aí pra viajar Então cabe tranquilamente O espaço também nos bancos de trás Vai ser bem confortável Vai te agarrar bem o carro O carro tem um... Um padrão top, cara De... Pra viajar, cara Pra viajar pro mundo Você que gosta de viajar Os carros sedã São feitos pra isso, né, cara Com mais espaço Então... Eu acho... Eu super recomendo, cara O Polo Sedã aí Como um carro pra viagem E eu não viajei ainda com ele Tenho projetos pra viajar sim Pra muitos que tinham essa dúvida aí Ah, você vai viajar com o Polo? Você pretende fazer uma viagem aí De longa duração aí Com o carro aí? Sim, rapaziada Eu pretendo sim Pra praia viajar Ir pros lugares aí Bem top Bem distante da minha city E gravar aquele carro Vlog Aquele vlogzão pesado Vai vir muito projeto, cara Vocês fortalecem aí Que a gente vai trabalhar aí Pra trazer projetos novos A gente vai conseguir Se Deus quiser Tô ralando pra isso Tô ralando dia após dia Pra conquistar As coisas aí Pra trazer pro canal E eu não vou parar, cara Foi difícil no começo Foi muito difícil, cara Agora que tá meio embaladão E tá crescendo aí De pouco em pouco Se Deus quiser Vai dar tudo certo Essa correria Então Fortalece no like, mano Isso aí vai ajudar a gente aí A ajudar no projetão aí Do canal O canal vai crescer cada vez mais Vocês fortalecendo no like E aí Deixando comentário Isso aí é como se Tivesse apoiando a gente A continuar Morou, rapaziada Então é isso mesmo Tudo junto Você que tá começando Um canal agora, mano Diz isso e não, rapaziada Que vai dar tudo certo Essa correria Pode acreditar nisso O começo é difícil mesmo, cara O começo é ralado demais Você vê o canal Não vai Não embala, cara Nossa, aí você desiste Aí o tempo você volta, cara Mas é assim mesmo Correria é grande Nada é fácil nessa vida A gente tem que lutar E eu acredito que um dia Eu vou chegar muito mais alto Do que isso Se Deus quiser Humildade sempre Trabalhando sempre também Correndo atrás das conquistas Projetos novos Meta de vida Meta de vida nova Tá ligado E é isso aí, rapaziada Fortalece muito, cara Essa caminhada Que isso é louco Então, aprovadíssimo aí Carro pra viagem, cara Qualquer dia eu vou estar Viajando com ele aí, rapaziada Segura só, mano Fique ligado aí Que eu vou pegar um dia aí, mano Que eu estiver de férias Vou partir pra alguma cidade aí Longe pra praia De polo Imagina Chegando na praia de polo, mano Nossa É sonho, hein, rapaziada É sonho, mano E a gente vai Vai de polo pra praia Pode anotar isso aí, rapaziada Pode anotar Logo, logo Vocês vão ver novidades Vindo aí Então, tamo junto É nóis Compartilha o máximo Que vocês puderem Fortaleça Tamo junto, rapaziada Vui, men Tchau